E aí galera, o primeiro rolê da moto, vamos de bola Isso aí galera, o primeiro rolê com a moto, vamos embora Com todo cuidado, porque o pneu está com aquela cera ainda Vocês estão ligados? Vamos de boinha na maciota, para dar tudo certo e nada errado Esperar aqui, vários carros passando Beleza, vamos embora? Isso aí galera, o primeiro rolê com a minha moto nova Minha primeira 4 caneco, é uma emoção só Vou bem de boa aqui galera, porque o pneu está com cera e tal Ainda vou ter que me adaptar à moto Que vocês estão ligados que é bruta É uma 750 O negócio é forte Esperar meu parça, o Marquinhos Aproveitar para ajeitar esse retrovisor aqui É normal, é rígido pra caramba Estranhando o retrovisor cara, é bem rígido Essa parada aqui Cadê o Marquinhos que não chega? Olha ele ali O motor que é forte demais Eu imaginei, mas se está devagar Estou Mas estou só relando aqui Estou sentindo que a moto quer ir E não posso esquecer que ela está com cera Isso é um perigo Moto com cera é um perigo Nossa, que barulho gostoso de ouvir Eu estou realizando um sonho Você é louco Meu sonho de 4 caneco Nossa, que barulho gostoso de ouvir Era o meu sonho Ter uma moto 10 Estou realizando finalmente, galera Poxa Vocês não tem ideia A emoção que é E o medo ao mesmo tempo, né A moto está novinha Está ligeiro com esse trânsito aqui O bagulho está pesado A moto é pesada O trânsito é pesado Tudo pesado E que ronco gostoso de ouvir Vou até que não acostumar com a moto ainda, né Peso da moto Pá Posição de pilotagem Um pouquinho mais inclinada Do que a AMD Nossa, o barulho é diferenciado demais, cara Trampar a viseira aqui Minha moto aqui está com uma ponteira Agora esqueci o nome Caramba, nacional Depois eu falo para vocês Na hora que eu ler Nossa, mas a sensação é da hora demais, cara Falar para vocês, hein Que negócio muito louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só curtindo Tô preocupado aqui com o Marquinhos Se ele tá me acompanhando Vou ter que acertar uns negócios com ele ainda Vamos devagarzinho aqui na curva Você tá ligado Vamos lá Vamos lá E vocês estão conseguindo ouvir o barulho da moto aí galera Andando bem de boinha Vou parar aqui Vou ter que trocar uma ideia com o Marquinhos Mas é isso aí galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu aí por acompanhar Tô feliz demais Obrigado aí a todo mundo E tamo junto Logo logo mais novidades aí Sobre a moto Certo? E vamos que vamos Vão 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma